E aí pessoal, beleza? Rimaslog é aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações E agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, deixa nos comentários Sugestão de temas, ataque, resposta, flow, bate e volta, aquele raude histórico, aquele raude eletrizante, aquele seu MC favorito Deixa aqui nos comentários, rapaziada, sugestão de melhores temas, espero que entenda de verdade O YouTube mudou as regras, então bora lá reagir à batalha junto com vocês, bora lá Tô na batalha e não perco para minha bronquite, porque agora eu te bato nesse bom beat E não importa o que aconteça, hoje eu vou enterrar sua cabeça, igual o Luca Don't Eat Não tem competição entre nós, você não é veloz, por isso que eu sou um cara feroz Eu penso independente de o que for, eu firo sua mente e eu nem passo hipoglose Só que hoje pra sua casa você retorna, hoje o medo é a coisa que te transforma Você pode ser o mena do Detroit, hoje vai perder pra adultos da Califórnia E você vai ter que atravessar a ponte, a reivar que eu mando hoje, você entende antes Ou ontem não importa a data, que toda vez que eu abro minha boca eu deixo uma marca A ponte eu já atravessei, eu sei de todos os caminhos onde estão os buracos nas arestas Ou na madeira, eu faço e é sem besteira, eu quero ver se realmente sua rima presta Claro que eu atravessei a ponte, você vai entender que hoje eu vou impactar É com que fupanda você não se adianta, Tailunk, eu que sou outra ponte É com que fupanda você não faça, Brenos faz da rima e só sobra a carcaça Eu vou rimando é tipo um passo a passo, agora eu não me engano mano e não me descompasso Até porque, sabe nego que você vai perder, rima que é boa, então se assemelha é o tubarão Eu to botando fogo, prepara que hoje vai ter peixe na minha grelha Vixe na sua grelha e cê falou do kung fu panda Não importa qual é o tipo de luta, a melhor part line é o tubarão que manda Já que eu to no décimo dano, e no décimo dano dentro do seu coração Cê pode falar que você é o kung fu panda, agora vai perder para o taekwondo do tubarão O tubarão tá no décimo pano, tá no décimo pano Eu sou acréscimo do plano, não parem de rimar, já tô no décimo primeiro ano Suta cor, sabe que eu rimo, e não é por isso que eu sou o super 11 Mas a sua medalha é de prata pra tá ruim desse jeito, ou será que ela é de bronze? Ele falou que ele tá no décimo primeiro ano, só que você é um brasileiro A qual não vai vir a sua décima segunda casa e nem vai receber o seu décimo terceiro Você é um brasileiro, hoje pra essa casa eu te mando só que de Uber Eu sei que você é MC e que não é youtuber, é o primeiro 11 que vai perder pro super Não, 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 eu não vou perder pro super Sabe que eu rimo, agora eu vou impactar Até porque lá tem a mão fantasma Só que essa na votação nunca vai fazer ganhar Deixa eu ver se inscreve no canal, rapaziada Só bora, só bora Os caras tão amassando Você é um sequela, pulei a janela Eu nem vi o tamanho, só fechadura da porta Na fechadura da porta Oh, contraditório Que cara hilário Que vai pro sanitário Dentro de um sanatório Agora eu te falo Não conto do vigário São extraordinário E não contraditório Por isso que eu chamo Perante o auditório Você falou de fantasma Hoje eu vou acabar tua asma Fantasma não é mão Fantasma é meu laboratório É o laboratório fantasma Mas calma, quase que ele não termina a pante Será que ele tá com asma? Pode ser do laboratório Sabe por que esse cara aqui é um infeliz? Então se junta com as meninas superpoderosas Porque minha guima é o próprio elemento x Destruindo bala Forma de conhecimento Cê já foi amassado no primeiro Segundo é uma créscima em segundo tempo Eu tô rimando alto Preciso a plateia pedir Se você pedir sangue Eu vou arrancar todo o sangue desse MC Ele vai arrancar o meu sangue Demorou Só que nessa daqui no bang A sua guima foi caô Pode arrancar meu sangue Seu animal Injeta na tua veia Pra você rimar igual Eu seria idiota de rimar igual o Brenos Pra eu rimar igual você tenho que rimar menos Amigo Sua cara é lavada Meu verso brasileiro Ele é sujeira Porque eu sou inspirado no flow do Murica O que eu faço é uma que é boa é visada Eu tô no final da ladeira Pertinho da linha de chegada O meu tá lá no momento Demais rapaziada Deixa o like de esquerda no caro Só bora, só bora Eu tô aplaudindo seu segundo lugar Aplaudindo o segundo lugar Mas eu sou verdadeiro É o ditado que é do brasileiro Os últimos sempre serão os primeiros Animal, na improvisada Se um dia você já chegou lá Você teve que não queimar a sua largada Os últimos serão os primeiros Sem maldade é o proceder Eu vou ser o primeiro a te matar E vou ser o último a morrer Aplauda que tá Eu sou cruel Não é de trostezer da coronel Mas venho na aldeia e te dê um coronel Quando você perde o assunto É falar de Naruto Mas eu sei Que quando você vem rima Cê é na absoluto Já que é Naruto Seu verso é adubo Entendeu ou você não ouviu? É Naruto Então faz um clone Pra eu te matar Fazendo um double kill Cê tá no B.O Não precisa clone É exército de um homem só O gato não tá sufando Tu acha que é malandro Você quer apanhar Com ou sem Suzano Mas o Suzano apanha Fala de Suzano Eu mando a punchline Não gosto de citar isso Tá virando colombine Tá virando colombine Mas nas rodas de rima Meu massacre é de freestyle Operando RPG Agora na humildade Tipo Suzana Vieira Bom em a longevidade Só que calma que aqui o verso é instantâneo Longevidade eu tô de snap A bala tá vindo caindo acertando Vem os que vai te matar Sabe que rimando nesse instante Lua vigidade Não funciona com burros Tão tão distante A bala da vida ela tá me acertando Bala da vida ela tá me acertando Só que a vida é tipo uma triste Cê mandou a bala e eu tava desviando Tá ligado? Cê vai entender Guarda essas balas que cê tá usando Porque o diabético aqui é você Na Matrix cê desvia Sem problema A pílula vermelha da pane no seu sistema Cê não entendeu? É nesse momento Chapolin seu talento Tomou a pílula do encolhimento Do encolhimento Então tira o print Guarda a pílula pra você Porque a rima que eu mando hoje Cê entende no dia seguinte Então tira o print Hoje eu vim pra botar fogo A sua tela vermelha não acabou Eu sou a tela azul dentro do jogo Eu tô tirando um print Não editei no Photoshop Eu fiz ima no beat Mano, esse é o hip hop Tira um print da minha vitória Contra esse tagarela Tô tirando um print na aldeia Capturei tua tela Só que agora cê não me entendeu Cê captura minha tela Mas nem captando na minha mente Você pensa igual eu Tá ligado? Agora é alto Eu te mato em presença de palco E só tirando o print de um celular Que tu se conecta com algo Irrelevante Te quebro com uma ponte Sem significante Sei bem Faça rima que convém Eu sei que é um cristal e foda Lama da época da estudante Esmai, calma que eu faço o versado Cê vem com a culo Não deixo você desmembrado Porque os dois imavam na estudante Só que não estudou nada E alguém passa a ser estudado Lembro da estudante Você foi amassado Eu lembro da nossa batalha Que eu fiz o folclado E cê se amassado Fosse improvisado Você é cacado Na verdade eu mato Não improvisado É que você ficou bem famoso Com a minha cara lá nos compilados Gol! Eckerson Chama dei meu mano Sabe que sua casa cai Brenas vai rimando Sabe que eu não sou sensei Até porque de rima sabe que eu sou seu pai Só que para mim cê virou freguês, eu não travei E se o Doug foi Detroit, nessa cê se fode Sua casa cai, eu sou o Kaioken, ou eu sou o Kenkai Só que você é o filho humano, então respeita o pai Na verdade não, você não é inteligente Usa risco padrão, porque cê tá bom na minha frente Eu sou o cara que tá incomodado Eu faço vez improvisa, você era bom, mas tá se acomodando Não, eu não tô me acomodando, me acomodem com todo cômodo Não sou dragão de cômodo, mas cômodo, uma pantilária na sua cara Você sabe que eu rimo, meu mano, eu tô dentro do âmago Do estômago, no favor do estômago, tô fazendo isso daqui Sabe que eu, que meu mano, é sem suporte Na verdade no estômago eu mato o traquinho porque o flow é mais forte Você fala de traquina, é bolacha, não escracha Percebeu que eu trago o elemento, é traquinas ou é bolacha Quebra você no meio, já vira o meu passatempo Isso que é fã É B, B1 e B2. Tá bom, tá bom. Até porque você se toca Então rima fuma no malboro Enquanto a mazema em cima ou poroca Sabe o que eu faço? Não, mas não tem possibilidade de você me ganhar Até porque minha rima é eterna Sabe por que que eu vou te parar? Johnny, o meu nome não é Johnny Aí rima não causa o seu fim Até porque tem um Johnny Teste Você faz um teste pra ganhar de mim Para de graça ser almoçal Se você é um teste, rimar comigo é sua prova final Você falou de malboro, meu mano Vá pra puta que o pariu, né? O malboro é o caldo Eu fumo caldo Mas eu tenho o drip do Will Eu não motivo, meu mano, você é um moroca Moroca, cara, cheira, g... Cê tá ligado, menos? Tem o que tá doendo Com essa cara bem mais ou menos Sai verrendo Aham, só que Calma, mano, que eu sou sagaz É que a cara quer menos ou mais É mais ou menos Só que eu queimo bem menos ou mais Cê não entendeu? Eimo bem mais do que o menos Então aqui é o Bênus Que exemplifica essa construção E deixa você passando o veneno Ninguém entendi o que cê falou Só entendi passando o veneno Esse cara assombrou de vermelho O que é mais que o menos É o desenho Então se podemos Você tá ligado? Mais e menos Se podemos, pô Tá ligado? Mais e menos Se podemos Acabei contigo Então você tá se podendo Não, não, não Calma que eu tô nesse caminho Ele fala se podemos Se pode sozinho Johnny, Johnny Você tá de deboche Construiu a carreira Chupando o pau Jotelinski Construiu a carreira Correndo atrás E se você quer saber E se você acompanhou Você vai saber Que eu corri demais Falando em se podemos Meu mano Deixa eu te fudir dizer Eu me fudi a vida inteira Hoje eu confio Os amigos não se fuderem Nossa Eita porra Filosofo Pô Foi uma parte Que ninguém entendeu Por isso que ninguém gritou Jotelinski Fica calmo Sem maldade Esse é o enredo 2 a 0 Você volta pro Rio de Janeiro Mais cedo Não tem caô, meu mano Eu nem vou me estressar Casa lavada Conta vaga Ainda tem meu filho pra visitar Não tem problema Né, eu voltar mais cedo Mas aí, sem caô Se prepara Porque o dia é da caça Mas o outro é do caçado Agradeço você de coração Que assistiu o vídeo aqui Deixou o like Se inscreveu Ativou o sininho E deixe dos comentários Sugestão de temas Qual tema que você mais gosta De assistir aqui Do canal Rimas do HD Agradeço você Sempre de coração Por estar sempre me apoiando Sempre estar assistindo o vídeo Aqui até o final Espero que você Entenda de verdade O YouTube Ele mudou as regras Então eu preciso sim Mostrar o rosto Fazer reações junto com vocês E também Às vezes de quando Fazer alguns vlogs Aqui para o canal Rimas do HD Espero que entenda E você compreenda de verdade Esse novo estilo De fazer vídeos aqui No canal Rimas do HD Sei que vocês estão acostumados Com compilados Mas agora o canal De reação Espero que você Entenda de verdade E Espero Espero de coração Que você Entenda E sempre Me apoie Agradeço a você E deixe nos comentários Qual o melhor MC Qual o melhor Flow Qual o melhor Encaixada no Beach Aquele round eletrizante Aquele bate e volta Que pegou fogo Aquele tema Que você gosta muito De ver várias vezes Aqui no canal Rimas do HD Eu sei que ultimamente Vocês estão gostando Muito de Encaixada no Beach Sei que vocês gostam demais Desse tema Aqui no canal Rimas do HD Rumo Aos 600 mil inscritos E deixe nos comentários O que está achando Desse novo formato Aqui De fazer vídeos Para o canal Rimas do HD Tamo junto É nóis Falou Rimas do HD Aqui